Daniese Santiago Daniese Santiago Quando eu enjoar de você Não tem nada que me faça voltar Você tá esperando o quê? Um sorriso desmanchão Quando eu enjoar de você Não tem nada que me faça voltar Amo até como reapaixona Daniese Santiago É meu caminho certo Você tá fazendo de tudo pra dar errado Já transferiu sua culpa pra minha conta E pagar tudo sozinha tá pesado Eu tô perdendo a vez Já virei opção Pra que te procurar Se a resposta é não Você acha mesmo que não sou capaz A mesma boca que te beija Onde falar até nunca mais Você tá esperando o quê? Um sorriso desmanchão Quando eu enjoar de você Não tem nada que me faça voltar Você tá esperando o quê? Um sorriso desmanchão Quando eu enjoar de você Não tem nada que me faça voltar Amo até como reapaixona Daniese Santiago